Olá doutores, tudo bem com vocês? RR na área com mais um vídeo de super dica, agora em direito processual do trabalho, para você fechar, gabaritar processo de trabalho direito também e garantir os 11 pontos na primeira fase do exame de ordem, me dá a mão e já caminhar comigo, partiu segunda fase, é claro, em trabalho, porque eu vou te entregar essa carteira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva aqui no meu canal, dá um like no final e eu quero que você escreva aqui, conta para mim a sua trajetória nesse exame de ordem, angústias, ansiedades, dúvidas, estou aqui para responder tudo para vocês. Vamos lá, vamos caminhar juntos, vamos para uma super dica direito processual do trabalho, hoje envolvendo o tema agravo de instrumento, a gente sabe que recurso é um tema chave, é um tema clássico no exame de ordem. Em toda prova de processo de trabalho, a gente pode falar sem medo de errar, tem uma questão de recurso pelo menos, né? Bom, agravo de instrumento, como a gente já sabe, interposto o recurso, esse recurso vai ser submetido ao duplo juízo de admissibilidade, o juízo a cor e o juízo a de quem, então nós temos o duplo juízo de admissibilidade. Como assim, Renzete? Se você tem uma sentença que o juiz de trabalho proferiu, da sentença o caminho é reto, o caminho é direto, cabe recurso ordinário para o TRT, mas você não vai no TRT interpor direto o recurso ordinário, não vai, né? Você vai interpor o recurso ordinário aqui, perante o juiz que proferiu a decisão. Esse aqui é o chamado juízo a cor, olha a nomenclatura, a cor, o juiz que proferiu a decisão. E esse juízo aqui do TRT é o juízo a de quem, é quem irá julgar, quem irá apreciar o seu recurso ordinário. Bom, o que esse juízo a cor faz? Ele faz análise dos pressupostos de admissibilidade, ele faz o primeiro juízo de admissibilidade recursal. O que é isso? Ele verifica se estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso. Quais são os pressupostos, Renzete? Os pressupostos objetivos ou extrínsecos e os pressupostos subjetivos ou intrínsecos. Preparo, preparo, que é custas mais depósito recursal, regular representação, enfim, adequação, tudo isso vai viver agora. E depois os pressupostos subjetivos ou intrínsecos, que é a capacidade da parte, o interesse da parte e a legitimidade da parte. Tudo isso ele faz, tudo ele faz. Verificando que estão presentes todos os pressupostos, verificou, ele dá um ok, ok, presentes os pressupostos, abre prazo para a parte contrária, apresentar as contra-razões, resposta ao recurso ordinário. E aí sim, com ou sem as contra-razões, vai tudo para o TRT. Chegando no TRT, vai ser feito um novo juízo de admissibilidade pelo relator aí, ele vai falar o segundo juízo de admissibilidade. Então, esse é o caminho que a gente tem basicamente no processo de trabalho. Então, o juízo de admissibilidade a cor é o juízo de origem. Então, é esse o trâmite. Só que, essa admissibilidade aqui foi uma admissibilidade positiva. A gente pararia a dica aqui, no nosso caso. Acontece, vamos imaginar que quando o juízo a cor, deixa eu pegar aqui minha borrachinha para melhorar, quando esse juízo a cor fez essa análise de admissibilidade, ele não deu ok, não. Ele verificou, por exemplo, que o recurso era um recurso intempestivo, que faltou um pressuposto de admissibilidade do recurso. O que ele faz, então? Ele vai deixar você seguir com o seu recurso ordinário? Não. Se ele verificou a ausência de um pressuposto, ele vai trancar o seu recurso ordinário. Esse recurso ordinário ficou trancado aqui, perante o juízo da vara ao trabalho. Ora, se o seu recurso ficou trancado perante o juízo a cor, perante o juízo que prefere a decisão, qual o recurso que cabe para destrancar o recurso? Lembre-se, nega segmento, agrava o instrumento. Recurso trancado, trancado, negou o segmento, agrava o instrumento. Então, nesse caso aqui, o recurso cabível é o agravo de instrumento, aqui no nosso processo de trabalho, que vai lá também para o TRT. Então, se o juízo de admissibilidade for negativo, de modo que será denegado o processamento, o segmento ao recurso trancado pela via recursal, nessa hipótese, admite-se o recurso de agravo de instrumento, afim, só para isso mesmo, que é destrancar o recurso trancado. Fundamentação está lá, artigo 897, a linha A da CLT, cabe agravo no prazo de oito dias de instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recursos. É a dica, é a dica bola de ouro, nega segmento, agravo o instrumento, nega segmento, agravo o instrumento. Vai aparecer isso na sua prova, vou gritar no seu ouvido, você vai falar, aquele maluco do YouTube, o Renzete, gritou no meu ouvido, agravo o instrumento e eu acertei. E vai acertar. Qual é o prazo para a interposição do agravo de instrumento? Oito dias. Aliás, vamos recordar, os recursos no processo de trabalho em regra, tem o prazo de oito dias. Os recursos no processo de trabalho em regra, tempestividade, tem o prazo de oito dias. Exceção, embargos de declaração, cinco dias, pedido de revisão, 48 horas, e o recurso extraordinário, que embora não seja um recurso próprio nosso, se admite sim no processo de trabalho, no prazo de 15 dias. Quem tem competência para apreciar o agravo de instrumento? O órgão que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. No meu exemplo, o TRT. TRT, agravo de instrumento. Para destrancar RO, de sentença, a competência para o agravo será do TRT. Bom, pressupostos recursosais, o agravo de instrumento, ele tem que preencher todos os pressupostos de admissibilidade. Claro, ele é um recurso. Então, os pressupostos intrínsecos e os pressupostos extrínsecos. Exceto, cuidado aqui, o recolhimento de custas, que não vai ser exigido para o agravo de instrumento. Tem depósito de recursão no agravo de instrumento? Tem. O depósito de recursão aqui vai ser o valor da condenação, só que o teto é diferente. Não é aula de depósito de recursão, mas você vai lembrar do teto. Para o agravo de instrumento, o teto será correspondente a metade, a 50% do valor do depósito de recurso ao qual você pretende estrancar, devendo ser recolhido no ato da interposição do agravo de instrumento. Então, esse depósito de recursão aqui, você não vai comprovar dentro do prazo de recursão, como acontece para os demais recursos que admitem que exige depósito de recursão. Não, se for agravo de instrumento, no ato da interposição do agravo de instrumento, você tem que comprovar o depósito de recursão, correspondente a 50%, repete, repito, a metade do valor do depósito de recursão do recurso que está lá paradinho e que você quer destrancar. Olha lá o artigo 899, perdão, parágrafo 7. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito de recursão corresponderá a 50%, metade, do valor do depósito de recurso ao qual se pretende destrancar. Bem atento quanto a isso, porque isso aqui é muito importante. Os demais recursos, você comprova dentro do prazo de recursão. Então, se eu interpuser um RO, por exemplo, no quinto dia, eu tenho até o oitavo dia para comprovar o depósito de recursão. Se eu for reclamado, empregador, óbvio, né? Agora, se for agravo de instrumento, eu interpuser de forma antecipada, porque cabe em oito dias, se eu interpuser o agravo de instrumento no quinto dia, no quinto, no ato, no ato da interposição do recurso, eu tenho que comprovar o depósito de recursão. Ficou muito claro isso para vocês? Espero que sim. Agora, cuidado, se eu estiver falando de um agravo de instrumento que o objetivo é destrancar um recurso de revista, que se insurge contra uma decisão, contraria uma súmula do TST ou uma OJ do TST, nesse caso, não vai haver a obrigatoriedade do depósito de recursão. Olha lá, artigo 899, parágrafo oitavo da CLT. Quando o agravo de instrumento tem finalidade de destrancar recurso de revista específico que se insurge contra uma decisão, contraria a jurisprudência uniforme do TST, com substanciada nas suas súmulas ou OJs, não, não, não haverá a obrigatoriedade de efetuar o depósito referido no parágrafo sétimo deste artigo. Lembrem-se também que o agravo de instrumento possui um pressuposto especial dele, que é a chamada formação do agravo. É fazer um mini processo para levar tudo para o TRT, para quando chegar lá, se o TRT apreciar o agravo de instrumento, ele destranca o recurso trancado, essa é a grande verdade, e aí ele começa a julgar o recurso ordinário com toda a bagagem, com todas as peças processuais. Então, o artigo 897, parágrafo 5º, incisos 1 e 2, traz lá a formação do AI. O que tem que ter? Cópia de decisão recorrida, certidão de intimação, procurações, petição inicial, contestação, decisão originária que é a sentença, comprovante de depósito, custos de recurso trancado, e do próprio agravo de instrumento. Então, tem que ter um mini processinho mesmo. Só cuidado, né? Vale lembrar, vale recordar. Hoje, com o PJE, com o processo judicial eletrônico, essa formação do instrumento deixa de ser um pressuposto especial para o agravo de instrumento, pois o tribunal adquém terá acesso integral aos autos, tá? Mas, para efeito de prova, gravem essa formação do agravo de instrumento. O agravo de instrumento também é um recurso que admite juízo de retratação, de modo que, uma vez interposto o agravo de instrumento, o juiz poderá se retratar. Imagina que ele verifica, não, o recurso não está em tempestivo, não, foi um feriado local, um feriado municipal, eu que não observei, o recurso é tempestivo, sim. Então, o juiz se retratou. Então, o juiz pode se retratar no agravo de instrumento? Pode. Cabe aqui, tranquilamente, o juízo de retratação. Para fechar, olha o 897, para agravo segundo, o agravo de instrumento, interposto contra o despacho que não receberá agravo de pedição, não suspende a execução da sentença. Então, a sentença, perdão, a execução de sentença vai caminhar, vai seguir, não vai ocorrer aí a suspensão. Recurso é um tema grande, recurso é um tema chave. Quer estudar esse recurso comigo de forma detalhada? São muitas aulas de recurso. Então, eu te convido para o nosso Começando do Zero, Direito Processual do Trabalho. Curso completo, todo postado, material didático em PDF, canal Tira a Dúvida Comigo, só nós dois. Começar do zero de forma atualizada. Para isso, só você mirar o seu celular, a sua câmera, para esse QR Code, você vai entrar direto no meu time, nesse time de vencedores, Começando do Zero, Direito Processual do Trabalho. Se você não conseguir pelo QR Code, me chama via direct no meu Instagram, no arroba prof.renzete, me segue lá também, que tem muita dica, notícia, tudo que rola no Direito e no Processo Trabalho. Gostou? Gostou da dica? Então, se inscreve no canal, dá um like para a gente e comenta aqui como está a sua preparação para o exame de ordem. Vamos seguir juntos, juntos, até o final. Porque você já sabe, mas não custa repetir, trabalho não dá trabalho. Tchau! Tchau!